Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou Márcia Gabriel e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar de mais uma das tendências do verão 2019, que são as roupas em tons pastel. Como eu falei no vídeo de tendência de cores para o verão 2019, esse ano nós temos várias opções. Tons mais fortes como o vermelho, o azul royal, o alaranjado, como nós também temos os tons pastel, para quem não gosta desses tons mais chamativos. Essas cores mais suaves como lavanda, o amarelo bebê, o azul bebê, o rosinha, todas elas estão super em alta, eles rebetem aquele ar mais romântico. Então no vídeo de hoje eu trouxe um lookbook com algumas inspirações de como usar essa tendência no verão 2019. Então eu espero que vocês possam usar como inspiração e arrasarem na primavera-verão 2019. Então se você gostar do vídeo, não esquece daquele joinha, compartilhar esse vídeo com suas amigas que gostam de moda e me seguir lá no Instagram, que é marciagabriel.com.br. E eu gostaria de convidar também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever e fazer parte da nossa família. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Bye! E o primeiro look é esse vestido longo azul bebê, que está super em alta nesse verão 2019. É um vestido bem romântico e super confortável de usar naqueles dias mais quentes de verão. Aqui eu combinei com a bolsa de palha, que é o acessório do verão, com as sandalinhas rasteiras, para andar nesse lindo campo de direções. E para finalizar o look, usei brincos mais delicados e longos e o acessório de lenço no cabelo, que também está super em alta. E para finalizar o look, usei brincos mais delicados. No segundo look, eu usei esse verde menta bem clarinho, que também está super em alto. Combinei com a camisetinha beige de alcinha, a sandália nude de salto bloco e a bolsinha de palha. Essa bolsa realmente é um mass heavy do verão. Ela vai com tudo, dos looks mais básicos até uma ocasião, como uma festa de casamento pela manhã. É um look feminino, super delicado. Se tiver aquele dia friozinho ou se você não usar a roupa de manga, só é colocar um casaquinho por cima ou trocar a camiseta por uma blusa de manga. Brincos delicados e óculos escuros beige no tom da blusa para combinar com o look. Aqui eu usei o blazer rosa bem suave, que também está super em alta. É uma cor que já vem de 2018, mas que continua firme nesse verão. Eu usei o blazer rosa com a camisetinha beige por baixo. A calça branca crópita, que também está super em alta no verão. Combinei com as mules bem delicadas nesse rosê. E para finalizar, a bolsa de palha nesse tom beige e os óculos escuros espelhados nessa tonalidade rosada. E o max brinco nessa tonalidade beige, que está super em alta no verão. Aqui eu trouxe um look bem romântico com esse vestido de zoar santo. Nesse estifão bem delicado, com essa estampa de lavanda bem suave. Esse tom lavanda está super em alta no verão 2019. É bem delicado e romântico. É um look que dá para usar durante o dia e à noite, ou em um batizado, um casamento. Em vez de usar com as sandalinas rasteiras, você pode colocar um salto alto, uma clutch. Ou então usar como eu usei aqui nesse look. Com a bolsa crossbody, com esse detalhezinho de bordado. E por último, mas não menos importante, eu trouxe um look com essa proposta do tom pastel. Mas com a mistura do jeans, que é algo mais pesado. Então é ótimo para aquelas pessoas que não gostam desse look tão romântico. Então para dar aquela quebrada no romantismo, naquela suavidade, naquela delicadeza do tom pastel, eu usei um jeans, que é uma peça mais pesada. Usei o blazer rosa com a camiseta mais delicadinha de alça, a sandália nude. E a bolsa transparente de plástico, que também está super em alta nessa temporada. Obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bye!